Conheço essa plantinha como algodão de preá ou pincel de estudante. E você, como conhece aí onde você mora? Comenta. Apesar do aspecto feupudo, suas flores podem ser ingeridas e possuem um aroma herbáceo agradável. As propriedades dessa planta garante que ela seja usada para muitos fins medicinais, como contra gripes, amigdalite e dores no corpo. Se você gostou das dicas, curte, comenta e compartilha e me segue para mais vídeos como estes. Muito obrigado a todos.